Quem dera saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem aonde anda você Vai lá busca ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer te pagarei nem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar tô capaz de morrer Se ela não voltar tô capaz de morrer Quero saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem aonde anda você Vai lá busca ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer te pagarei nem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração É, é, é